Olá amigos de novo, hoje vamos continuar a falar sobre as novas funcionalidades do Reaper 6, ok? Bora lá! Então, ontem já vimos algumas das novas funcionalidades do Reaper e hoje vamos continuar a vê-las. Começamos ontem com o vídeo a falar sobre o aspecto gráfico do Reaper e ontem tinha desativado o Team que vem por default, mesmo para poder falar disso um bocadinho mais à parte. Quando vocês abrem o Reaper pela primeira vez agora, vai ter este aspecto. Cada vez que vocês vão criar novas tracks, aliás podemos criar aqui várias, múltiplas, vamos criar 10, o Reaper vai-vos aparecer com este aspecto, ok? Eu já pus aqui para cima o transporte, mas se quiserem alterar a posição do transporte, têm aqui, quando carregam o botão direito em cima, dock de transport position, podem deixá-lo aqui a meio, podem deixá-lo no top, como eu tinha, e escolham qual é a posição que vos dá mais jeito, ok? Quando criam novas tracks, se repararem, as tracks vêm todas com falta de alguns elementos e isto é porque existe uma configuração que vamos agora ver, que é nas opções dos Teams, é o Team Adjuster, ok? Vai-vos aparecer uma janela nova, que é um script dedicado à versão 6 do Reaper, onde podem fazer configurações de vários elementos do Reaper. Temos aqui na primeira página, Track Control, Mixer Control, Custom Colors, Envelopes, e vamos falar um bocadinho sobre o Track Control Panel. Vou fechar aqui a Mixer. No Track Control Panel, têm 3 layouts que vêm por default, ok? Estes 3 layouts permitem que vocês alterem todos estes parâmetros que aqui estão, quando a mesa está visível, quando a track não está selecionada e quando a track não está armada. E há outra opção ainda, que é para esconder sempre. Por exemplo, se eu esconder sempre tudo, vocês veem que vou ter apenas umas barras sem qualquer tipo de informação. Provavelmente não vai dar muito jeito, então vamos lá configurar. Temos aqui o Name Size, que é o nome da track, o Volume Size, o Input Size, o Meter Size e o Meter Location. Nesta nova versão, eles permitem-nos ter o Meter à direita como sempre teve, ou só à esquerda quando a track está armada, ok? Se a track estiver armada, passa para a esquerda, ou são as únicas duas opções, à direita, ok? Para mim, as funções que dão mais jeito é ter um layout que tenha tudo visível, ok? Se quiserem esconder, por exemplo, as tracks que não estão selecionadas, podemos esconder, por exemplo, o Ruteamento, os Efeitos e o Pen With Record Mode, ok? Quando está selecionada, automaticamente essas funções vão aparecer. Ou seja, isto torna mais fácil saber qual é a track que está escolhida, não é? Vamos ver agora aqui outra secção. O nome, por exemplo, qualquer coisa, e vamos aqui, e vamos fazer o Meters, o tamanho, ok? Mais pequeno, maior, pronto. Nas versões anteriores do Reaper, isto não era possível. Aqui temos o tamanho do Meter, mais pequenino ou maior. Temos aqui também deste Fader do Volume, que podemos também alterar. O Input, caso tenham já escrito os Inputs, como vimos num vídeo anterior, e que não excedam a este também, podem sempre configurar para não ocupar tanto espaço, ok? Depois, vamos aqui à Folder Intend. O que é que é isto? É, quando vocês têm vários tracks, dentro de uma ou outra track, que é o vossa Folder, ou o vosso Buzz, podem ter este espaçamento lateral que aqui vem, pode ser maior. Para já está num quarto, podemos pôr em várias posições, e vai-vos aparecer, tanto aqui, como na Mixer, ok? Mas a Mixer vai ser controlada não neste Track Control, mas sim na Mixer, aqui. Se virem, temos aqui o Folder Intend, tem um valor para quando está na TCP, e temos aqui um Folder Intend para quando está na Mixer, ok? Podemos deixar isto maior ou mais pequeno, tá? E depois têm aqui o Align Controls, que é para alinhar os controles das tracks quando estão dentro de uma Folder. Se eu tiver Folder Intend ou em Aligned, ok? Tanto para a Mixer como para a Track. Se repararem, estes parâmetros estão todos alinhados. De uma forma visual, fica melhor. Caso não estejam alinhados, as Folders, como estão um bocadinho mais para a esquerda, vão passar mais para a esquerda, e as Child Tracks, que é como se chama, vão estar um bocadinho mais à direita. Eu prefiro alinhados, ok? Temos aqui os vários tamanhos das tracks, que aparecem na Mixer. Posso ter a minha track a 100, a 150 e a 200. Isto é muito útil para monitores com alta resolução, ok? Porque o Reaper nesta versão tem um algoritmo para fazer detecção de qual é que é a resolução do vosso monitor, e automaticamente vai gerir isso de uma forma bem melhor do que nas versões anteriores. Temos aqui Add Border, nenhum. Se quiserem ter uma borderzinha, podem ter, à esquerda, à direita, Root Folders, ok? Só a pasta é que vai ter um borderzinho. E temos aqui Nada, ok? Temos Show Effects Inserts, vão aparecer os inserts, normalmente em cima tem os inserts, em baixo tem os sends, podem tirar essa função. Os parâmetros de qualquer insert podem aparecer aqui em baixo. Por exemplo, se eu tiver um EQ, se eu tiver aqui um EQ, eu posso ter automaticamente parâmetros, parâmetros list, show in drag controls, qualquer coisa. Vai-vos aparecer ali os parâmetros e se quiserem ter a mesa no monitor à parte, podem ter vários parâmetros dos plugins aqui, para automaticamente conseguirem visualizar e mexer. Multiple Rows, esta função era uma das coisas que mais confundia as pessoas anteriormente. Por exemplo, se eu tiver a minha mixer deste lado, como estão a ver, as tracks aparecem todas em cima umas das outras. Se eu desativar esta função, elas já vão aparecer todas alinhadas. Dantes, como é que isto era possível fazer, até a versão 5, era no botão direito em cima da mesa, numa zona vazia, e tínhamos aqui Show Multiple Rows. Neste Team Adjuster que eles criaram, fizeram automaticamente essa função. Se repararem, temos aqui em baixo um izinho, para ser mais fácil, porque Dantes, quando tinham isto aqui selecionado, tinham que estar a expandir a mesa e torna-se difícil, e um espaço em vazio para mexer. Neste momento, eles criaram este i, para fazermos esse tipo de alterações, ok? Aqui, no Custom Colors. O Custom Colors vem, já com 6 paletes de cores, que podem alterar. Ou seja, se tiverem esta janela aberta, podemos fazer uma a uma, ok? Podemos alterar as cores, uma a uma. Ou, podemos fazer uma seleção, por exemplo, vamos tirar aqui a mesa para ver, a minha Folder pode ter uma cor, e as minhas Child Tracks, com o Shift Selecione, vão ter outra cor, ok? Como podem ver, as cores, por default, que vêm, são bastante fortes, não é? Mas isso é fácil de mudar. A track que está selecionada vai manter uma cor diferente, e se vierem aqui, podem fazer Dim All Assigned Custom Colors, ou Dim Custom Colors on Selected Tracks. O Dim vai atenuar a quantidade de cor que essa track vai ter. Se eu tiver uma cor que seja bastante forte, por defeito, vai ficar muito forte no monitor. Eu posso fazer a todas, se eu fizer, selecionar qualquer uma, e fizer Control A, vai selecionar todas as tracks que tenho na sessão, e eu posso aplicar uma palete de cores para todas essas tracks. basta que venha aqui ao lado, botão direito, em cima de qualquer track, track color, e vamos fazer Set Tracks to Random Colors, ok? Automaticamente, criar uma cor diferente para todas. Se fizerem Control A, podem fazer, escolher uma palete diferente, e podem fazer, de novo, track color, e to Random Colors, ele vai aplicar as cores a todas as tracks, consoante a palete que aqui estiver. Já sabem, podem fazer Dim a todas as cores, até ficarem com a temperatura que vos agrada mais, e podem fazer Recolor Project, ou seja, é aquele passo que eu dei, de escolher todas as tracks, botão direito, track color, podem fazê-lo aqui, ok? Se eu escolher um Cool, faço Recolor, automaticamente vai fazer Recolor todas as tracks que estiverem selecionadas. No menu seguinte, trabalha a parte dos envelopes, que foi uma das coisas que foi alterada no Reaper. Temos aqui na secção de cima os envelopes, já vamos ver, e temos aqui o transporte. O transporte é esta barrazinha, que vai vos apreciar o Play, Stop, os BPMs, etc. Posso manter isto com 100, 150 e 200, ok? Temos ali o playback, que antes era um fader, agora dá uma opção de ter em fader ou em knob, para não ocupar tanto espaço. Podemos ter centrado o transporte, e várias outras opções que podem ter ativas. Dentro dos envelopes, por exemplo, temos aqui, vamos carregar V, para termos o volume, vai-nos aparecer aqui, e neste momento, como eu já fiz algumas alterações, já vos aparece um fader, mas por default vinha sempre um knob, para poderem mexer. Se eu fizer alteração aqui, Auto, ele vai fazer resize, consoante o tamanho da track. Mas aqui posso fazer alteração, em valores, daquilo que eu achar melhor, para a minha sessão. Posso querer ter perto do tamanho daquele fader ou não. Fader sai sem, posso alterar, em knob, que era o que vinha de antes, podem sempre deixar com a posição default. Isto vai depender, por exemplo, posso ter os knobs, todos, é para ser mais fácil, a minha track vai ser um fader, e os envelopes podem ser o knob. Faz sentido. Ou então posso ter um knob, mais pequeno ou maior, ok? Depois temos aqui, MatchTrackFolder, Entende. Ok? Seguindo em frente, voltamos, já temos as funções todas, deste novo TeamAdjuster, que pode ser acedido em Opções, Teams ou TeamAdjuster. Ou em Actions, se escreverem Team, podem ter este novo, o script está nas ações, e o antigo script era este, onde faziam, e ainda podem fazer alteração a cores, de todo o Reaper. Ou seja, é a única forma que tínhamos de antes, de fazer alteração de cores, e um bocado mais extensa, e que se torna mais simples, com esta janela, era este aqui. Por exemplo, se eu fizer escrever Transport, vai-me aparecer, podem criar um filtro para as vossas escolhas, e podem escolher uma cor, que queiram para alterar, várias configurações dentro do Reaper. Vamos seguir em frente, porque as funções que existem no Reaper, são várias, e uma das que, que está um pouco escondida, é, qualquer instrumento virtual, VST3, que permita, informar a Dó, as notas, o nome das notas, isso vai aparecer, no vosso MIDI Editor. Por exemplo, nesta track, vou escolher uma track aqui, ou calhas, e vou fazer aqui, um sampler, que é o TX, é gratuito, abrem o sampler, e automaticamente, podem criar, podem criar, várias zonas, grupos, podem, podem fazer, o vosso, custom sampler, aqui. por exemplo, se eu for aqui, se eu for aqui, a Sound Library, e fizer aqui, umas tarolas, eu posso, automaticamente, deixar as tarolas, em qualquer uma, das, das, das notas, e quando vou, imaginem, que fiz um, um banco enorme, de, de, de samples, que quero ter, no meu teclado, para disparar, eu quando venho aqui, ao MIDI Editor, dou dois cliques, e automaticamente, vão aparecer, os nomes, das notas, porque este, instrumento virtual, permite, informar à Dó, qual é que é, o nome, de, que ele tem inserido, para cada uma, dessas notas, é uma coisa, que não acontecia, acontece talvez, noutras Dós, mas no Reaper, não acontecia, e neste momento, já é possível. Temos aqui, um plugin, que foi, ligeiramente alterado, e das alterações, que foram feitas, é o Reafir, Reafir, e neste momento, o Reafir, é uma ferramenta muito poderosa, para quem não conhece, permite, limpar, por exemplo, limpar ruídos, de uma forma, bastante precisa, é um plugin, que consome, alguns samples, pouco CPU, mas alguns samples, devido ao tamanho, da janela, que vai usar, se passarem para 128, tem menos resolução, no processamento, que vai fazer, mas consome, menos samples, da Dó, o que foi alterado, e havemos de falar, deste plugin mais tarde, foi alterado, é que dentro da janela, conseguem ter um botão direito, e conseguem alterar, a forma de processo, que vocês, querem fazer, ok? Esta é a alteração, que foi feita, ao Reafir. Temos uma nova função, também, pode ser muito útil, para quem usa, instrumentos MIDI, ou outboard, ou instrumentos externos MIDI, que é, na forma, como, na track, na zona de endereçamento, temos aqui em baixo, o novo playback time offset, podem fazer offsets negativos, offsets positivos, em milissegundos, e em samples, isto pode dar, muito jeito, para instrumentos, MIDI externos, que não estejam em sync, com a sessão, ok? Dentro do MIDI ainda, e como, como vários, quem já usa o Reaper, há algum tempo, vai saber, que esta função, não existia, e, e vamos aqui ver uma coisa, é, de, se eu escrever umas notas, a forma como o Reaper, fazia isto de antes, é, vocês escreviam as notas, e automaticamente, aparecia-vos uma barrazinha, aqui em cima, ok? Neste momento, e como podem ver, eu vou mudar isto para 8, para ser mais fácil para todos, se eu, fizer a nota, e estender a nota, existe uma opção, para vos mostrar o MIDI Note Length, ou seja, para mostrar o tamanho, dentro da, 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 do vosso editor, fazem várias notas, e vai-vos aparecer, essa opção está um bocadinho escondida, mas podem pôr lá aqui em cima, num, num, num Custom Toolbar, e se vierem, a View Options, dentro da CC Velocity Lane, Show Note Length in Velocity Lane, por default, vem só os pontinhos, ou seja, conseguem, alterar a velocidade, e mudar-vos a cor, já é automático no Reaper, mas não vos aparece, hum, o tamanho, dessa, dessa nota, se vierem, com o botão direito, em cima, desta, desta barrazinha, vamos aqui, as opções do, do CC Velocity Lane, e conseguem, Show Note Length, automaticamente, já vos vai aparecer, e torna mais fácil, a própria edição, das notas, dentro do editor, de MIDI, ok? Vamos a mais uma função, que eu achei fantástica, que é, temos um sample, e normalmente, podemos ter alguma sessão, que queremos, alterar, o BPM, a meio do caminho, não é? Por exemplo, se eu fizer Ctrl D, eu vou duplicar, este, este sample, e aqui a meio, por exemplo, eu vou criar aqui, com o botão direito, vamos fazer, Insert, Tempo, Time Signature, ok? A minha sessão, estava a 120, mas neste momento, eu vou passar a minha sessão, para 140, automaticamente, e se repararem, os itens, foram importados, para fazer Match, no tempo, mas este, se foi carregado antes, e foi feito Match, a 120, quando eu passar, para os 140, ele automaticamente, muda o Rate, não acontecia isto, no Reaper, é uma função, muito, muito útil, ok? Seguindo em frente, vamos ter, na zona do Render, quando fazem Render, temos uma nova secção, este menu, é um menu, que vamos falar, num vídeo, à parte, porque é bastante extenso, e as opções, que o Reaper, nos permite, de fazer bounces, é uma das, das grandes ferramentas, do Reaper, mais uma função, que é, Selected Regions, ok? Vamos, vamos falar disto, mais tarde, esta função aqui, que é Selected Regions, mas, mas para explicar, só muito por alto, se eu fizer Shift R, eu vou criar uma região aqui, se eu fizer Shift R, eu vou criar uma região aqui, automaticamente, se eu fizer, Master Mix, ou seja, ele vai fazer Bounce, da minha Master Mix, mas se eu escolher Regions, eu posso fazer o Region Manager, e automaticamente, aquelas regiões, que foram criadas, aparecem aqui, e eu posso fazer Bounce, apenas das regiões, quando têm Render Matrix, podem vir aqui, e dentro da Render Matrix, podem escolher Master Mix, All Tracks, Master Mix, mais All Tracks, apenas Tracks selecionadas, pronto, as opções que existem, da Render do Reaper, são extensas, mas esta nova opção, existe, que é Selected Regions, ok? Por hoje, ficamos, a saber, muito mais, sobre, a nova versão do Reaper, no vídeo, ficou um bocadinho maior, do que deveria, mas, quero agradecer a todos, mais uma vez, pela, pela vossa, pelo vosso, companheirismo, aqui, no Youtube, e, façam like, deem subscribe, e voltem sempre, pessoal, partilhem com os vossos amigos, e se acharem que é fixe, deixem mesmo aquele like, ok?